Eu queria, na aula hoje, fazer uma aula bem simples. O que horas são agora? Quem tem hora? 3h15 eu paro, no máximo. Se eu conseguir falar uma hora, já está ótimo. Mas eu vou tentar falar menos que isso, ser bem sucinta. E a ideia é tocar em três temas, fazer em três partes. A primeira parte é contextualizar um pouco a Grécia Antiga. Que tempo é esse? Que lugar é esse? A segunda parte é a gente vai ver umas imagens que eu selecionei de arte, de escultura, pintura, enfim, cerâmica da Grécia Antiga. E a terceira parte, que é comentar um pouco com vocês, e acho que é o que interessa para todo mundo, por que essa cultura é tão importante para a cultura ocidental geral, na história toda? Como é que isso, que aconteceu esse tempo tão remoto, tão lá atrás, que a gente quase não consegue lembrar, como é que isso ainda tem alguma importância hoje para a gente? Combinado? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma linha do tempo, porque eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco. Aqui, nessa cruzinha do zero aqui, é o ano zero de Cristo. Então, onde é que estão esses gregos? Os gregos começam a ocupar aquela região das ilhas ali e se chamar como helenos, que era como eles se chamavam, e falar uma única língua, a partir, mais ou menos, do ano 900 a.C. E aí que a gente já pode chamar que existe ali um grupo cultural único. Eu anotei aqui uma data importante, 776 a.C., é a data que se tem como a primeira Jogos Olímpicos. Os Jogos, como vocês sabem, eram uma instituição pan-helênica, porque os gregos se localizaram em ilhas, mesmo que fossem no continente, eles se organizaram em cidades, polis. Essas cidades eram independentes e elas competiam entre elas. Elas podiam, inclusive, guerrear entre elas. Mas algumas instituições eram pan-helênicas, ou seja, pertenciam a todas as cidades. E os Jogos, que eram um acontecimento cívico-religioso, porque os Jogos eram em prol dos deuses, mas era uma competição entre as cidades. Então, era uma instituição em que todos os gregos participavam, unidos, de forma unida. Eles também podiam se unir numa guerra contra invasores, como, por exemplo, contra os persas. Os gregos podiam lutar juntos. Mas eles também competiam muito entre eles. Outra data que eu marquei aqui, 507 a.C. é o momento em que a democracia é institucionalizada em Atenas, uma única cidade da Grécia toda. Isso está aí anotado porque é uma coisa muito importante. A gente precisa pensar que esse momento, mil anos antes de Cristo, o mundo é um mundo ocupado por várias civilizações. Os gregos não estão sozinhos no mundo. Os vizinhos mais próximos deles são grandes civilizações. São os egípcios, são os persas, são os assírios, são civilizações poderosas, os gregos são a periferia desse mundo. Só que essas civilizações são civilizações em que o sistema político é extremamente autoritário. São impérios, são reis, são impérios em que a religião e o Estado estão unidos numa única figura. O faraó, por exemplo, no Egito, ele é descendente direto de Deus na Terra. Ele é um sujeito que tem o poder absoluto de tudo. E assim também nos persas e nas outras civilizações que estavam acontecendo nesse momento. E, de repente, na Grécia, acontece uma coisa que é totalmente inovadora, que é algo que foi chamado de democracia. O que é democracia? É um sistema em que o cidadão, todos os cidadãos, podem decidir situações políticas. Na praça, na ágora, discutindo. Todos têm o mesmo direito. É claro que quem são os cidadãos? Só os homens, as mulheres não são cidadãs, os escravos não são cidadãos, os estrangeiros não são cidadãos. A gente sabe disso. Mas, de qualquer forma, essa questão, a forma de organizar, de pensar uma sociedade em que as pessoas têm voz, mesmo que elas sejam apenas os homens, já é uma sociedade bastante diferente do que está acontecendo. Bom, em 480 a.C., os atenienses vencem uma guerra contra os persas. Depois de terem sido invadidos pelos persas, os persas destruíram a cidade de Atenas, queimaram os templos, quebraram tudo, e os atenienses convenceram os outros gregos a juntar um fundo financeiro para financiar os atenienses, e iam lutar e vencer os persas. Eles lutam, vencem, ficam com o dinheiro, e resolvem, então, reconstruir essa cidade de Atenas, e reconstruir principalmente os templos na Acrópole, que era um lugar elevado na cidade. Então, esse momento, que é a partir desse 480 a.C., até 323, que é essa outra data que eu coloquei aqui, que é o Alexandre, que a Marta falou na aula passada, que a Numa cantou lindamente, que eu botei na pré-aula para vocês ouvirem, lembrando a Numa, a história do Alexandre. O Alexandre era da Macedônia, que também era a periferia da Grécia. A Macedônia era um lugar distante, que acabou, um dos reis da Macedônia, que foi o Filipe, ele transformou a Grécia num império, e o filho dele, que foi o Alexandre, conquistou todo esse território ao redor da Grécia. Ele foi além da Grécia, ele foi até a Índia, conquistando tudo, inclusive os persas, em 10 anos, pouco mais de 10 anos. Com 30 anos, ele morreu, e ele tinha praticamente conquistado o mundo todo, entre aspas. Não chegou na China. Do punjá ao gibraltar. Bom, depois que o Alexandre morreu, a gente tem esse período. Então, isso daqui é o que a gente chama de clássico. Até aqui, a gente chama de arcaico, que é o período de formação da cultura grega. E aqui é o auge da cultura grega. É um auge político, econômico e artístico, cultural. Depois do Alexandre, o que aconteceu? Essa cultura grega foi distribuída, espalhada, por todas essas regiões conquistadas pelo Alexandre. Tanto que, por exemplo, no Egito, tem uma cidade chamada Alexandria, que é uma cidade que foi construída por ele, fundada por ele. É uma cidade grega no Egito. Mas, assim como essa, outras Alexandrias foram fundadas pelo Alexandre. E essa cultura, então, foi difundida mundo afora. Então, daqui até esse ano zero, a gente sabe que é um momento em que o Império Romano está no auge. E os romanos vão conquistar a Grécia, aos poucos. Aqui eles vão, aos poucos, conquistando esses territórios gregos. Nesse momento, a Grécia já está toda sobre o domínio romano. Então, a gente fala que os romanos, que eles venceram os gregos, eles conquistaram os gregos, mas a cultura grega conquistou os romanos. Porque eles tinham uma admiração tão grande pela cultura grega que eles adotaram essa cultura para eles. E eles ajudaram, então, a difundir. Porque daí os romanos conquistaram, de fato, o outro lado do mundo, que era a periferia da periferia, que era essa Europa toda, que só tinha os chamados bárbaros, povos bárbaros, que se chamavam. E aí os romanos levaram, de fato, essa cultura grega. Mas de uma forma diferente. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. O que a diferença entre esse período que é chamado de clássico e isso aqui, como os romanos viram essa arte clássica, eles já viram de outro jeito, eles já entenderam de outro jeito. E o que eles transmitiram foi algo diferente do que o que foi, de fato, realizado aqui. E o primeiro historiador a chamar de clássico isso aqui foi um historiador grego aqui, mais ou menos por aqui, que olhou para trás para essa história e falou que esse período foi o clássico. Claro que não essas pessoas que viviam aqui se achavam clássicas. Elas não tinham essa consciência de que aquilo ia ser o clássico. bom, aqui é um mapa antigo, imitando o mapa antigo, do que é a Grécia. Na verdade, eu queria que vocês vissem a Grécia aqui, nesse mapinha menor. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a Espanha, aqui é a Itália. Não sei. Será que é possível? Não, mas acho que não precisa também. Depois vocês veem isso. Eu ia até colocar isso na pré-aula. Vão no Google Mapa olhar a Grécia. Eu adoro o Google Mapa, gente. Vocês precisam olhar o mundo através do Google Mapa. Porque é legal ver. Ah, ela conseguiu. Sensacional. Melhorou. Está vendo a Europa toda aqui? Olha a Itália. Então, a Grécia é o oriente da Itália, já que a gente vai falar sobre essa questão do oriente e do ocidente. A Grécia está aqui. Ela é mais ao oriente. E aqui, essa coisa grande aqui é Creta. Abaixo de Creta já é a África. Agora eu quero voltar. Desculpa, Fernanda. Olha a Creta aqui. Creta é uma ilha grande. Aqui viviam os minóicos, antes dos gregos. Era uma cultura também muito sofisticada, interessante. Vale a pena vocês pesquisarem. Que aqui, em Creta, na mitologia, existe um labirinto onde vivia o minotauro e tal. E, na verdade, foi encontrado um palácio aqui, que é um palácio todo cheio de quartos pequenos, escadas e corredores. Então, acredita-se que talvez o palácio... Porque, para os gregos, gente, isso também é muito importante a gente, para tentar entender, ou se aproximar de algum entendimento, para eles, história e mitologia não eram duas coisas assim, tão separadas como a gente hoje tem. Não existia essa diferença. Eram mesmo coisas que se confundiam, o que era realmente fato histórico ou o que era mítico, mitológico, histórias. E também não tinha nenhum interesse em separar essas duas coisas. Bom, o Platão costumava dizer que os gregos eram como sapos ao redor de uma lagoa. Porque eles viviam assim, olha, em volta da água. Eles navegavam entre essas ilhas. Eles eram grandes navegadores também. Ué, como é que a gente vai para o próximo? Próximo. Próximo. Aqui, será? Bom, naquele período arcaico, que eu chamei de arcaico, que é o período formador, eles já faziam os vasos pintados, mas esses vasos são chamados da fase geométrica, da época geométrica. Porque eles eram vasos decorados com desenhos geométricos repetidos. Mas, mesmo esses mais antigos, como esse aqui, que é dos anos de 600 e pouco, engraçado, porque ele está menor do que a... Bom, tudo bem. Eles já têm alguma figuração, digamos assim. A gente sabe que esse vaso é um objeto funerário, é uma urna funerária, foi guardado a alçada de uma mulher. E o próprio vaso, ele é ornamentado com esse tema. A gente vê que isso daqui são, provavelmente, uma procissão de funerária com uma mulher, com as pessoas chorando, talvez, rezando. Enfim, provavelmente, esse tema, ele também já está aí representado, mas de uma maneira que é chamado de orientalizante, porque é como os orientais representavam, os persas também, enfim, todo mundo tinha um jeito meio parecido de pintar. Esse daqui é o couros, que é um tipo de escultura grega, 600 a.C. Então, isso é antes do tal período clássico. O que é o couros? É a representação de um jovem, e que era usado também funerariamente, era usado como, geralmente, em cima de uma sepultura. E, geralmente, em cima de uma sepultura, geralmente não, em uma sepultura de um jovem. A ideia é que, quando morria, um jovem guerreiro, ao ser enterrado, era construído como uma oferenda, essa escultura, que não é uma representação do jovem, muito menos de um deus. É uma representação da virilidade, é uma representação da coragem, uma representação da força, da beleza, enfim, dos valores que esse jovem, que morreu na guerra, estava defendendo. Então, a ideia para os gregos, eles faziam essa escultura, não era para representar uma pessoa, mas para representar um valor. Isso é muito importante, porque a gente vai ver que os couros, eles eram todos meio parecidos. Ah, agora que eu entendi aqui a flechinha. Oi. Então, aqui eu coloquei o mesmo couros ao lado de uma escultura clássica egípcia, para a gente exatamente perceber o quê? Muito parecido, não é? Parece, é impossível negar que os gregos tivessem se inspirado nos egípcios, na sua tradição de escultura. Com a diferença que os egípcios, eles usavam o bloco interiço, e os gregos, eles esculpiam as partes. Aqui, na verdade, o preto é o livro de onde eu fotografei, mas o braço é separado do corpo, enquanto os egípcios tinham tudo em um único bloco. Mas essa rigidez, os egípcios, a arte egípcia é uma arte canônica, que a gente chama, que é uma arte absolutamente sujeita a regras. Durante 3 mil anos e 30 dinastias, os egípcios produziram uma arte praticamente não variada. Variou muito pouco nesses 3 mil anos. E a razão disso não variar era exatamente porque aquilo é uma linguagem. Cada um desses objetos egípcios e da pintura egípcia tem um valor, tem um significado canônico, é uma linguagem político-religiosa também para os egípcios. Então, eu estava falando da variação, os egípcios não variavam, arte canônica, porque também não interessava variar. Essa é a questão. Por exemplo, os egípcios, uma das deusas mais importantes da mitologia egípcia é uma deusa que se chama Maat, com dois asas, que é a deusa da justiça. Mas ela é também a deusa da permanência. Essa deusa é uma deusa que garantia que tudo ia permanecer igual, sempre. Era graças a ela que o sol nascia todo dia. Isso era muito importante. ter a certeza que amanhã o sol vai nascer, gente. Isso não é só uma questão reacionária, essa permanência no Egito. Mas isso é importante a gente entender também. Então, o Egito foi inspiração para a Grécia, foi padrão para a Grécia, foi com a arte egípcia que os gregos aprenderam. Mas os gregos, o que acontece? O que eles fizeram? Eles modificaram, eles variaram muito dali para adiante. Aqui é a Coré, que é a versão feminina do couro. Então, em caso de morte de uma mulher, fazia a escultura, ela era uma representação feminina. Agora, é importante que eu escolhi uma imagem reconstituída de um museu na Inglaterra, que é um estudo de como eles hoje, há pouco tempo, há dez anos atrás, que eles descobriram que as esculturas gregas não eram branquinhas, de mármore, chiquésimas, como a gente imaginava. Elas eram, assim, pintadas, supercoloridas. A cidade toda era supercolorida, usavam muito azul. E o branco do mármore era usado mais como na cor da pele mesmo. Ele era usado para representar o corpo. Então, tudo era muito colorido. Se vocês procurarem na internet, quem assistiu o filme do Museu Britânico que eu coloquei, tem uma reconstituição de uma métopa lá, rapidinho, mostra como era colorido. E as reconstituições são até um pouco chocantes. Eu já vi umas coisas que você fica um pouco aflita. Porque, para a gente que estudou no passado, nós que estamos velhinhos, a gente se assusta de pensar que a coisa é assim. Agora descobriram que não era mais daquele jeito. Bom, aqui é uma pintura também. A Grécia era muito pintada. As casas eram pintadas, as paredes eram pintadas, cheias de placas de pintura e tal. Essas pinturas não sobreviveram. Essa daqui é uma das pouquíssimas pinturas que sobreviveram. uma plaquinha pequena que tem uma procissão onde essas pessoas estão levando oferendas para um deus, provavelmente para um ritual. Os rituais dos gregos, eles faziam uma coisa que se chama libação, que é verter líquidos no chão. Podia ser vinho, leite, oliva, óleo. E eles faziam procissões e eles faziam as queimas. Tem um mito que é interessante, que explica essa coisa da queima dos animais que eles ofertavam. que a Prometeu foi pedido para que ele decidisse o que seria próprio dos homens comerem, o que seria próprio dos deuses comerem. E Prometeu, para enganar Zeus, ele colocou que o Prometeu sempre puxava a sardinha para o lado do homem, porque roubou o fogo para o homem e tal. Então, ele colocou, escondido, por baixo de uma coisa repugnante, sei lá, um estômago, carnes ótimas para os homens. E para os deuses, ele colocou uma gordura bonita de uma carne e por baixo só colocou os ossos. E claro que Zeus, que era Zeus, que era Deus dos deuses, não pode ser enganado. Ele entendeu, ele sacou que o Prometeu estava querendo enganá-lo. Então, ele pensou numa vingança. E a vingança foi que os homens comeram as carnes gostosas e ficaram, para o resto da vida, escravos da fome. Tiveram que trabalhar para comer. Enfim, foram contaminados pelo morto, pela morte do animal. E tiveram que morrer. Ao passo que os deuses ficaram imortais, porque eles queimaram esses ossos e se alimentaram só dessa fumaça, da queima dos ossos. E aí, eles não se contaminaram da morte. E aí, então, para você alimentar os deuses, você queimava animais. E esses eram os rituais. Tanto que no templo, o templo não era um lugar para você ir, normalmente lá dentro. O lado de fora do templo tinha um espaço onde tinha uma pira. E as pessoas iam, nesse lado de fora, queimar os animais. Podiam queimar uma pomba, podiam queimar aqui, a gente está vendo, um carneiro. E, numa situação de um festival, eles podiam queimar um boi. E até uma hecatombe, que é quando eles queimavam cem bois. Mas aí era uma situação especialista. Então, aqui, um... Uma hecatombe é um churrasco. Aqui, um quílix. É um vaso. A gente está olhando ele por dentro. Um vaso por dentro. Um vaso que é assim. Que era usado para misturar o vinho com água. Então, aqui, ainda não é o período clássico. A gente ainda está em um período arcaico, mas já é uma representação muito sofisticada. Esse daqui também é uma história. Então, essas representações, tanto nos vasos como nas pinturas, sempre se referem ao mito, a uma narrativa, a uma história. Então, mesmo esse caso, por exemplo, é uma única imagem. Às vezes, são várias imagens. Para contar uma narrativa, tem uma imagem, depois uma outra e outra. É como uma história em quadrinhos, a coisa acontecendo. Isso é muito comum. Aqui, é uma situação em que uma única imagem condensa uma história. Qual é a história? O Dionísio, num momento veio à Terra como homem, foi raptado por piratas. E aí, ele estava no navio com os piratas e ele transformou o mastro numa videira e fez jorrar vinho. Os piratas ficaram mortos de medo, pularam no mar e Dionísio transformou eles em golfinhos. Então, a pintura, uma única pintura, narra toda essa história. Porque o que acontece? Essas pessoas que vivem nesse lugar, nesse momento, elas conhecem essas histórias, gente. Tanto, 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 que qualquer referência à história faz um sentido muito grande. que para a gente não faz mais nenhum. A gente precisa ler, estudar para chegar a entender uma coisa dessa. Apesar de que a gente olha e a gente acha lindo. Mas cada um desses desenhos, nunca esses desenhos ou essas imagens se referem a fatos históricos e nunca eles se referem às pessoas que viviam naquela época. Aqui, um outro couros. Para vocês verem, o couros é sempre o couros. Ele tem a mesma cara, ele não representa ninguém. E ao lado do rapaz de Crítio, que já é uma escultura encontrada na Acrópole, que é provavelmente de 480. Então, essa é uma escultura do comecinho do clássico. e o couros ainda é o arcaico. Então, não preciso nem dizer nada. A gente entende o que aconteceu. Essa busca pela representação da verossimilhança, uma vontade de representar o homem como ele é, não de representar aquele homem, mas um homem ideal, perfeito, com as formas, as proporções, a pele, os ossos. E uma expressão também pouco emocional, uma expressão meio plácida, uma coisa como se não tivesse tempo. Bom, essa foto eu adoro. É Acrópole hoje, naturalmente, mas a gente vê como tinha mármore nesse lugar. Eles descobriram uma mina de mármore há 12 anos antes dessa guerra dos persas. Então, era uma mina muito grande, bem perto de Atenas. Então, eles traziam esses blocos e eles construíram vários templos. Não é só o Parthenon, era Erecton. Enfim, são muitos templos que foram construídos aí. São anos, mais de 50 anos, construindo templos, esculpindo pedras de mármore. Aqui também já uma pintura já mais próxima do período clássico e que é também dentro de um copo. E aí também, para chamar a atenção, uma coisa que eles faziam questão, os pintores. Bom, os vasos, gente, é o seguinte, os vasos eram bem menos importantes do que a escultura em termos de material cultural para os gregos. Os vasos eram objetos cotidianos, foram produzidos em uma quantidade absurda. Cavocou no Mediterrâneo, se acha um vaso em algum lugar, soterrado. É muito vaso grego que foi produzido durante todos esses séculos. Mas tinha alguns pintores que ficaram, que assinavam. A gente também não sabe se quando assinava era um só mesmo, se era uma turma, se era uma oficina. Mas alguns se destacavam. Mas uma coisa que eles faziam, que era uma norma, era sempre aplicar a pintura no objeto, considerando o volume do objeto. Então, por exemplo, o escudo do guerreiro é o fundo da taça. Então é incrível. O cara concebe essa cena a partir da forma como o vaso é ocupado. É incrível. Então, aqui é... E essa cena, especialmente, é uma cena de guerra. Tem Pegasus aqui no... E esse soldado é um soldado persa. É mais ou menos como os persas se vestiam. É possível dizer que isso é um soldado persa. Mas não que isso seja uma representação. Deve ser alguma história mítica também. Aqui, o Pártano, que todo mundo já viu alguma representação disso algum dia, que é... Então, isso foi a base da arquitetura. Essa arquitetura também, gente, também veio dos egípcios. Os egípcios é que construíam essas colunas de pedra altíssimas, com propórticos segurando essa. Então, eles foram lá, eles viram essa tecnologia dos egípcios e adotaram. Os templos gregos mais antigos tinham essas colunas de madeira. E, aos poucos, eles iam substituindo a coluna de madeira por colunas de mármore. Isso é mármore, esculpido. E aí tem essa coisa da proporção, que tem a proporção ideal, a razão ideal, que aqui nessa fachada é nove por quatro, mais ou menos. Isso daqui, que são as métopas que a gente vai ver agora. que cada um desses quadradinhos aqui tinha uma escultura representando uma cena, que era muito importante. Todos os templos tinham essa mesma forma. Aqui é um frontão. Aqui, as esculturas que ficavam nesse frontão são as tais que estão lá no Museu Britânico. Quem viu o filme, viu. que são chamadas de mármores de Elgin, que é um desaforo, porque o Lord Elgin era um embaixador no Império Otomano, embaixador inglês, que foi lá, negociou com os otomanos e falou, bom, posso levar? Ele falou, leva. Ele foi lá e tirou tudo e levou para o Museu Britânico na Inglaterra. Isso em 1800 e pouco. E está lá até hoje o que sobrou, porque a questão também é a seguinte. Isso daqui, a Grécia, a Atenas, foi ocupada pelos turcos. E eles não davam a menor importância, mas não só eles, antes deles, durante mil anos, ninguém deu importância para nada disso. Isso foi destruído, isso foi ocupado. Isso daqui chegou a ser um depósito de pólvora. Então, os venezianos atacaram os turcos e bombardearam esse lugar. Enfim, destruíram também. E aí, baseado nisso, esse senhor Lord Elgin achou que ele ia salvaguardar esses marmos se ele levasse para a Inglaterra. E, até hoje, os gregos brigam com os ingleses por causa disso. E o vídeo que está lá, que quem não viu assista, apesar de ser em inglês, mesmo não sabendo inglês, é um vídeo que dá para assistir. Tem gente com vários sotaques falando, pessoas que estão visitando o museu. É interessante. E o vídeo é um vídeo bem institucional do Museu Britânico, querendo dizer assim, olha, está aqui, é de graça. Realmente é de graça o museu. É de todo mundo, é nosso, pode vir ver. e tal. Aqui está ótimo para eles. Ah, a passagem... Os gregos, né? Inclusive os gregos, né, Numa? Os gregos. Então, é... Então, é legal também assistir o vídeo e ver esse tom do vídeo que ele está... É bem esse tom, assim, é nosso. Como é que eu estou de hora aí? Tá, então vamos lá. Eu estou acabando. Isso é uma métopa. Então, eu escolhi essa, que é a centauromaquia. A Marta falou, a semana passada, da gigantomaquia, a mazona do maquia, que eram as guerras, né? Maquia quer dizer guerra. E aqui é a representação, uma parte lá do Pártenon, todas as métopas que sobraram são dessa centauromaquia, do leste, a parte leste, né? O que é a centauromaquia? É uma guerra dos gregos contra os centauros, que também, naturalmente, é uma guerra mitológica, né? Num casamento, que os centauros foram convidados para a festa, eles foram. E só que eles encheram o carão, beberam demais, e perderam a compostura, e começaram a atacar as mulheres, os jovens, enfim. E aí os noivos, né? E os gregos começaram a querer salvar as mulheres, e começaram a brigar, e daí eles foram para o campo de guerra com os centauros. Mas, na verdade, o que é importante dessas guerras é entender isso, que essa guerra, os centauros não existiam, quem existia eram os persas. Então, quando eles representam esses seres mitológicos, na verdade, eles estão comentando a respeito do que eles estão vivendo, só que de uma forma, né? É, simbólica, né? Poética. Que você não diz diretamente, você diz através de símbolos. E aí, o que é interessante é que eles estão falando dos outros, né? Não deles, eles estão falando dos esses que não são civilizados, esses que são os outros que fazem o que é ilícito. Isso é o que está querendo dizer aqui. esses que não são civilizados, que não sabem se comportar e que fazem o que é ilícito, eles são os outros. Nós, os gregos, nós somos orgulhosos de saber que a gente sabe se conter, que a gente sabe se comportar numa festa de casamento e que a gente, enfim, e que nós podemos discutir a nossa política em praça pública. Eles eram orgulhosos desses valores. e isso é essa arte do período clássico. É o tempo todo essas cidades falando desse coletivo que eram esses homens livres, organizados, pensando, questionando, questionando a religião, questionando a mitologia, questionando o mundo, criando a filosofia, né, gente? que vocês ainda vão lá, deixe estar daqui umas duas aulas, vem aí a aula de filosofia, vocês vão ver. E aqui, o Doríforo, ou Lanceiro. Bom, para vocês verem como a coisa da cidade era importante para eles, policleto de árvores. Eles assinavam assim, fulano de tal de Atenas, fulano de tal de não sei o quê. Qual a sua cidade, era a sua identidade. Cada uma dessas cidades tinha seu deus. A Atena era, a deusa protetora de Atenas era Atena, a deusa da guerra. O Pártenon, dentro do Pártenon, tinha uma deusa Atena de 12 metros de altura de ouro e marfim. Vale a pena também procurar na internet que tem reconstruções, né? Aquela lá já era. O que, assim, não sobrou escultura de bronze. Eu fiz questão de, eu achei isso daqui num livro outro dia, fotografei e falei, vou guardar para se eu for dar aula nas quebradas. Porque eu sempre mostrava uma de mármore, que já era uma cópia dos gregos. Essa daqui é uma cópia de um artista alemão que foi destruída na guerra. Não existe também mais na Segunda Guerra. Mas é legal porque é bronze. Porque os gregos, a grande quantidade de escultura que eles fizeram era de bronze. É que não sobrou nada. Eles acharam duas no mar outro dia, aí, uns 20 anos atrás. Acharam, assim, no fundo do mar. A explosão? Não. Olha lá, nosso super técnico. O que aconteceu com essas esculturas de bronze, gente? Elas foram derretidas. Elas se transformaram em armas. A grande quantidade de esculturas virou arma. Isso eu acho uma das coisas mais terríveis da nossa história, a gente pensar que a arte virou arma. Mas é que esse foi o momento. policleto, né? Então, pessoal, aqui, o policleto, então, essa questão da beleza, do corpo, da proporção, tudo isso, foi tema discutido e debatido pelos artistas e pelos filósofos durante toda a história da Grécia, mas, principalmente, nesse período clássico. isso era um assunto, o que é a beleza, quais são os parâmetros da beleza, tudo isso era uma conversa. Então, um cara chamado policleto, que era um artista, ele resolveu escrever um cânone, uma regra sobre o que era o ideal de beleza. Mas dizem que não só ele, outros artistas também chegaram a fazer seus cânones. Mas ele fez o cânone e fez uma escultura. Nem o texto e nem a escultura sobreviveram. Sobreviveram cópias da escultura e comentários sobre o texto. E, nesse texto, ele dizia, então, ele falava dessas qualidades que uma escultura tinha que ter, que era simetria, que, na verdade, é proporção, mesurabilidade. que é essa coisa da ordem. Porque, para os gregos, o importante não era criar, inventar, era ordenar. Os gregos estavam em busca de dar ordem ao mundo, de salvar o homem do caos, sair do caos e trazer a ordem. E a ordem estava lá, estava na natureza, é o triângulo do Pitágoras. Não foi? O Pitágoras achou o triângulo, ele encontrou o triângulo. E o triângulo esteve sempre aí, todo o tempo o triângulo estava aí. Então, ele deu essa ordem, ele desenhou, através dessa relação, ele descobriu a relação matemática. Mas, a ordem é o que eles buscavam. a outra coisa, a verdade, a verossimilhança, o máximo de similaridade com a realidade, a precisão, a coisa absolutamente precisa. E essa questão do ideal, acima da verdade. Acho que é mais do que a verdade, é o perfeito, é o que está além do humano. E, aqui, para encerrar, um pouquinho do que se transformou a arte helênica, o helenismo que a gente chama. Então, isso daqui é um painel de tessalas, é um mosaico italiano, romano, feito a partir de uma pintura que provável que existiu na Grécia, uma cópia da Batalha de Issus, que é uma batalha em que o Alexandre participou. E aqui é o Alexandre, essa figura aqui, quando a gente vê em livro, esse jovem, é sempre tirado daí, desse mosaico. Então, aqui, a gente vai ver já o quê? Uma representação de um fato histórico. isso não é clássico, porque aqui o que está sendo representado é uma coisa que realmente aconteceu, que é o Alexandre numa guerra com os cavalos, com os persas, é uma representação de um fato histórico. E, claro, uma sofisticação de perspectiva, os cavalos. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é um escudo, e aqui no escudo tem um reflexo do rosto desse soldado que está no chão, que é meio baixa a resolução. Depois, vocês procuram na internet essa batalha de isso, vocês vão conseguir ver numa coisa mais bem, com um pouco mais de DPI, mais qualificada, dá para ver esse reflexo de um rosto. Então, uma sofisticação do ponto de vista da representação, a arte helenística, na verdade, ela é mais, ela é mais fotográfica, ela é mais verossimilhante, ela busca mais ainda o realismo, ela é hiperrealista, até. Ela deixa aquela coisa do ideal, do que é de todos, para uma coisa do retrato e do indivíduo, um olhar para o individual. E é dessa época que a gente tem esse retrato, inclusive, que a Marta mostrou na aula passada, que é um suposto, não é um suposto, mas é uma representação de Homero. Sei lá, se Homero existiu, essa representação foi feita, sei lá, 500 anos depois, 600 anos depois. Mas o interessante é que, por exemplo, para os gregos clássicos, não interessava representar Homero, a pessoa, o Homero, aquele senhor velho que escreveu. e durante essa fase do helenismo, a gente começa a ver o surgimento do retrato, principalmente para os gregos, para os romanos. Acabou aqui meu PowerPoint. Eu queria, agora de novo, como é, Luide, que desliga aqui, é só? Aqui? É, não precisa levantar, aprendeu. Então, só para encerrar aqui, panarame, 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 eu consegui falar até agora. Então, o que, é, aqui que eu apaguei, né? O que aconteceu? 1800 aqui. Então, os romanos, quando começaram a conquistar esses territórios gregos, o que eles faziam? Eles iam lá, guerreavam, saqueavam tudo, tudo, indiscriminadamente. A roupa de um soldado, junto com uma escultura arcaica, lá de um túmulo, junto com uma escultura de bronze, tudo misturado. Traziam, botavam tudo no navio, traziam tudo para Roma. Chegavam em Roma, eles construíam assim, tipo um galpão de madeira, deixavam tudo em praça pública e as pessoas ficavam lá olhando para aquilo, admirando a beleza. Mas tinha um lado também assim de conquista, né? Olha aqui, o que eu conquistei, o que eu trouxe, meu tesouro de guerra, né? E aí, esses grandes generais começaram a pegar essas esculturas e levar para casa. Claro, eles também construíam um templo para um deus e tal, para agradecer a vitória da guerra, botavam também umas coisas lá. Eles começaram a levar para casa e usar essas esculturas que para eles já não tinham mais esse sentido de ser o deus tal ou de ser a representação do soldado tal. Era apenas uma escultura bonita que eles gostavam de botar na sala ou nos jardins. E eles começaram a botar essas esculturas para enfeitar suas próprias casas. e aí, só que o que aconteceu? Isso durante cem, duzentos, depois de duzentos anos saqueando essas cidades, já não tinha mais nada para saquear e para trazer. Só que a moda de colocar as esculturas em casa estava cada vez mais aquecida. Todo mundo queria uma escultura e colocar em casa. E, então, o que os romanos começaram a fazer? As fábricas de cópias. Incríveis fábricas de cópias de mármore das próprias esculturas que já existiam, gregas, aquelas que eles tinham trazido. E essas cópias, graças a elas, também foi como a gente pôde ter contato com isso hoje. Eles começaram a fazer essas cópias, distribuir as cópias pelo império. Isso também, pensar que esse império já é aquele império que vai até Gibraltar, que vai até Portugal, vai tudo. Tanto que tem, se você for para Mérida, que é quase na divisa com Portugal. É uma cidade grega na Espanha. Tem tudo. Tem a cidade romana, mas, enfim, tem aquelas esculturas cópias, mas tem tudo. Tem a cidade. Você vê o piso das casas, tudo, como se fosse romântico. então eles levaram isso para todo lugar e levaram assim, descontextualizado. Eles trocaram os nomes dos deuses também, eles fundiram a religião deles com a religião grega. Mas, no ano zero, o que aconteceu? O cristianismo. A partir do cristianismo, tudo que foi, a cultura grega foi olhada como algo assustadora, uma coisa que não... Tem uma outra palavra no meu corre agora? Pagã. Exatamente. Foi olhada como uma cultura pagã e ameaçadora nesse sentido. Tanto que existem algumas métropas do Parthenon que foram destruídas com um cinzel. hoje em dia se estudou e foi destruído com um cinzel. Alguém foi lá e peque, 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 se deu o trabalho de destruir mesmo. Não foi só uma bomba ou caiu ou quebrou. Porque aquelas imagens de alguma forma ameaçavam a cultura ideológica do cristianismo. além disso, muito foi fundido para virar arma e tal. Só que aí o que acontece? O Império Romano foi dividido entre o Oriente e o Ocidente já quando ele estava em uma fase decadente. E muito o Império Romano do Oriente ficou a sede em Constantinopla. Então, ali, o Oriente falava grego e o Ocidente falava romano. Toda a cultura oriental por volta de Constantinopla e tal foi conservada nessa língua grega. Muitos falavam gregos, muitos textos gregos foram guardados pelo Oriente. E aí, quando a gente já está aqui no meio da Idade Média, por volta aqui do século X e um pouco depois, o Carlos X que vai fazer o primeiro império franco-francesa, mas onde hoje é a França, mas uma coisa anterior à França, ele manda copiar esses textos gregos pela primeira vez aqui no Ocidente. Ele que era analfabeto, mas ele sabia a importância desses textos. Então, a partir daí começa essa tradição de copiar nos mosteiros, os padres, faziam cópias manuscritas desses textos que eram guardados em bibliotecas. E aí, quando chega em 1400, mais ou menos, que é a época do Renascimento nas cidades romanas, italianas, a gente vai ver toda essa população da Itália de repente num momento econômico, propício, que as cidades estão se enriquecendo e trocando muito por causa do comércio e tal, e a gente começa a ter esse fomento e esse renascimento da cultura, por isso que tem esse nome, os pensadores, os cientistas, os artistas vão olhar para quê? Para aquela cultura dos romanos. Roma, gente, Roma foi uma cidade que chegou a ser uma cidade fantasma, porque ela teve menos população, foi diminuindo a população, diminuindo, diminuindo, então ficou aquelas ruínas, tudo abandonado, algumas pessoas moravam no meio daquelas ruínas, só que aí nesse momento as pessoas vão até Roma desenhar aquelas ruínas, vão olhar aquelas esculturas, olha como eles desenhavam, olha como eram lindas essas, tem uma retomada do interesse que a gente fala do humanismo, a representação do corpo, porque durante esse tempo todo do auge do cristianismo, não havia interesse em representar o corpo humano, em representar as proporções ideais, nada disso, era uma cultura mais mística, digamos assim. E aqui, nesse momento, há uma retomada absurda dessa cultura clássica, daí já com esse nome, cultura clássica, e meio que tudo, clássico é o romano, clássico é o grego, o helenístico, o arcaico, tudo é clássico, um pouco isso também. e os estudiosos começam também a pensar o que é uma coisa e o que é outra. Agora, gente, isso aqui são 500 anos de academismo, universidade, um monte de gente, massa crítica, olhando essa questão da Grécia e escrevendo sobre isso. Tem trabalhos inteiros sobre aquela métopa que eu mostrei, tem gente que passou a vida inteira dando só aquele pedaço, entendeu? É assim, é uma coisa, é uma produção muito grande a respeito também. em 1800, um pouco depois, aqui quando teve a Revolução Francesa, que os franceses degolaram seus reis, eles queriam buscar um padrão de beleza, uma cultura também que fosse, negasse aquela coisa luxuosa, barroca que era dos reis, dos 15 e tal. Então, eles foram atrás do quê? Mais uma vez, do classicismo, é o neoclássico, esse momento se chama neoclássico, eles foram olhar a república romana, olhar como era, aquela coisa severa, porque a arte grega é uma arte simples, ela é elegante, ela é, essa palavra severa, é muito usada, pegar os textos sobre greve, clean, é clean, é uma coisa, e isso nega aquele exagero barroco dos reis, que era uma coisa ostensiva de mostrar, de exagerar, de over, over clean, está bem? Então, mais uma vez, se retoma toda essa cultura, só que, nesse momento, o que aconteceu além da Revolução Francesa? Aconteceu também a independência americana. Então, esses mesmos caras que retomaram essa cultura romana, os franceses, eles estavam aliados a esses americanos também, eles eram da mesma turma. E é por isso que, se a gente hoje for olhar como é a construção da Casa Branca nos Estados Unidos, é o Pátano, ela é grega, ela tem aquelas colunas, mas isso não é por acaso, isso quer dizer, nós somos republicanos, como os romanos foram republicanos. Então, até no Brasil também tem, no mundo inteiro tem esse parque. Aqui tem o IFIX, não é? Não sei se é o IFIX, aquele prédio da Praça São Francisco, não é? Porque isso acabou virando um padrão que essa arquitetura com o triângulo do frontão. Ele usa também? Porque essa arquitetura... Não, isso aqui... Desculpe o meu desenho, mas isso aqui... Isso aqui quer dizer... Isso é o símbolo da Unesco. Isso quer dizer... democracia isso aqui. Na verdade, é uma imagem, é uma arquitetura, é um logotipo da democracia. E foi por isso que isso foi reproduzido de uma forma totalmente indiscriminada, no mundo todo. Mas, porque é um desejo que essas sociedades têm, talvez, talvez, não sei, ideais, de serem justos, como talvez os gregos tenham sido. Talvez. Talvez não. Não, agora... Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.